Abre o caminho, abre para o Senhor, Abre o caminho, abre o caminho, abre o caminho, abre o caminho. Abre o caminho, 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 abre o Amém. 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 É o Filho de Deus. O Senhor com Ti prestará. Em Ti és Tu, em Ti és Mulher, O que achas-te graça com Teu lar? E Tu terás um Filho. Será o Seu nome, Jesus. Jesus. Pra sempre, Jesus. Pra sempre, Jesus. Pra sempre, Jesus. É o Seu nome, Jesus. Não será a fim. É o Seu nome, Jesus. Salve, ó Maria, o Senhor com Ti prestará. 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 Imaginem só os pensamentos que passaram pela cabeça de Maria. Ela, uma jovem solteira, com a visão do anjo falando que ela teria uma criança. Como contaria isso com seus pais, que pensariam nos parentes e amigos? Era uma situação bem difícil para ela, porém, ela estava disposta a ser usada por Deus. Ela sabia que o que ia acontecer com ela era de um ídolo. Então, por isso, ela sentia os parabéns. Salve, ó Maria, o Senhor com Ti prestará. Amém. E com paixão voltou-se para mim E me exaltou ao seu favor assim Chama-me, homem a me amourada Chama-me, homem a me amourada Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome, seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Seu nome é santo, poderoso é seu lugar. Santo aqui, para Tua vida nós. Amém. 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 Ficaram sossegados porque viajantes se estudaram bem à vontade. Ficaram sossegados porque viajantes se estudaram bem à vontade. Ficaram sossegados porque viajantes se estudaram bem à vontade. Ficaram sossegados porque viajantes se estudaram bem à vontade. Ficaram sossegados porque viajantes se estudaram bem à vontade. Ficaram sossegados porque viajantes se estudaram bem à vontade. Ficaram sossegados porque viajantes se estudaram bem à vontade. Ficaram sossegados porque viajantes se estudaram bem à vontade. Ficaram sossegados. Ficaram sossegados porque viajantes se estudaram bem à vontade. ela decidiu matar todas as crianças para ir na região conheceria que acabassem a se proteger seu plano até deveria ter dado certo mas João foi realizado no sonho, por um anjo para que fugisse e ele foi abençoado junto a Maria para o Egito com o passar do tempo, Heróis morreu e José trouxe sua família de volta para Nazaré onde ele se estabeleceu como caixoteiro Jesus cresceu aprendendo a profissão de José e os anos se passaram quando Jesus tinha uns 30 anos mais ou menos, foi uma pessoa que começou que tinha um filho de homem depois disso, ele foi para o deserto e ficou lá o amor por 40 dias por 40 dias o 40 a noite ficou sem comer depois desses dias ficou com fome, e o tentador chegou perto se você filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão está escrito nem só de pão se verá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus se você filho de Deus jogue-se daqui abaixo pois está escrito dará ordens aos santos a teu respeito e eles te sustentarão com as suas mãos para nunca compensares em alguma pedra ainda está escrito não pintarás o Senhor teu Deus todas as coisas darem a você sincero vai embora vai embora porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele Aleluia e Deus e o Senhor e a Deus que nós te estrelas andava de vida em vida cidade em cidade A proclamar as almas do reino O reino de Deus Com Jesus havia doze homens Aos quais ele chamou para segui-lo A aprender com ele E contar aos outros o que ouvissem e vissem Muita gente se ajudava onde quer que Jesus estivesse Ele nos ensinava E procurava a Deus Bem João, lembra-se da vida de Jairo? Pois é, eu não estava lá Mas me contaram o que aconteceu Jesus estava no meio de uma multidão Todos queriam ouvir o que ele dizia E se apertavam para chegar mais perto dele Jesus nem podia se mexer Por causa de tanta gente De repente Jairo achou um jeito de chegar mais perto de Jesus Caiu aos seus pés Pedindo que fosse a sua casa Pois a sua filha estava à beira da morte Ah, eu me lembro Muita coisa que eu tinha na cena de um dia Um foi de uma mulher Estava no meio de fazia doze anos Ela já tinha tomado todo tipo de remédio E consultava todo tipo de remédio E nada a ver do ver Um dia Ela não sabia De um dia De um dia passava Por uma de uma morada E a gente Pessoa disse Disseram a ela Que Jesus era bom E que foi educado Então ela não Entrou muitas informações E foi o que foi pra Jesus Quando ela chegou Onde Jesus estava Amei uma grande multidão Perto dele E ela pensou Se o homem Desse educado Seria educado Então ela foi questionando Aí que é essa multidão Quando ela chegou no meio A multidão Começou a arrastar Para todos os lados E ela era Para o potecão Então ela foi devagarzinho Chegando mais e mais E mais perto de Jesus E ela finalmente Chegou para chegar Pelo de Jesus E colocou Jesus Quando Jesus percebeu Que tinha sido educado Ele perguntou Quem me colocou A mulher Então não percebeu Que a cabeça Descoberta Diz Eu Senhor Não queria educar Não tinha incomodado Porque só fez O seu tempo Jesus olhou pra ela E sorriu e disse Confete Por favor PELFOR MÁTICAL PELFOR MÁTICAL PELFOR MÁTICAL PELFOR MÁTICAL Eu te chamar E de maço eu te busquei De maço eu te busquei Meu grande auxílio Eu te busquei Ninguém quis me ajudar Ninguém quis me ajudar Meu Deus, eu te busquei De maço eu te busquei De maço eu te busquei E de maço eu te busquei De maço eu te busquei Eu te busquei De maço eu te busquei Eu te busquei De maço eu te busquei Acha-me, te lanço, pois acham Deus, meu grande amigo, pois acham Deus. Acha-me, te lanço, pois acham Deus. Acha-me, te lanço, pois acham Deus, meu grande amigo, pois acham Deus. Assim que isso aconteceu, chegou um homem à casa de Jairo, avisando que a sua filha havia morrido. Jesus então ouviu e disse, Não tenham medo, venha, e ela estará bem. Então Jesus foi colocar e vai soltar. Chegando lá, Jesus deixou entrar com ele apenas Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai da menina. O resto do pessoal da casa ficou lá fora chorando, porque a menina havia morrido. Então Jesus ouviu e disse, Não chorem, ela não está morta, ela está dormindo. Jesus então tomou a mão da menina e disse, Levanta, 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 levanta. E ela se levantou. E depois despertava, de vida em vida, cidade em cidade. Jesus então ouviu e disse, Levanta, 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 levanta porque Deus é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão confortáveis. Felizes os mansos, pois reparam a terra. Felizes os que dêem sede em nome de notícia, porque serão os assiados. Felizes os misericordiosos, porque alcançaram o misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são vocês, quando falarem mal de vocês, e dizerem toda a sorte de mentira contra vocês por minha calma. E o perseguiram. Regozijem-se com grande alegria, pois é grande o seu galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas e vieram antes de vocês. E ele ensinou a orar. Entra no teu aposento, e fechando a porta, mora teu pai. Agora, onde você está, entre e no seu lugar secreto. Que todos os corações e todas as mentes se mudam, enquanto hoje nos vamos. Que nos conheçam a oração que Cristo nos ensinou. Pai, vamos nos sentar ao céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós, o meu Deus. Seja feita com a vontade, assim na terra e na terra como no céu. Com a nossa de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas mentes, assim como o meu Deus. Não nos deixe de cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre o centro. Amém. O Senhor é o reino, o poder e a glória, para sempre o centro. Amém. Como Jesus amava o povo. E o povo parecia amado também. Por onde quer que Jesus estivesse, as mentidões, se ajuntavam para além dos enfermos, os cegos, os mundos e aleijados? Em eles curava todos. A multidão viu os mundos falarem. Os enfermos curavam. Os aleijados andando, os cegos enxergando. Os enfermos curavam. Um dia, uma grande multidão o seguiu. Ele sabia que estavam cansados e com fome. E decidiu dar-os de comer. Pediu a Felipe que buscasse o alimento. Felipe disse, não temos a quantidade necessária para toda essa gente. Mas ele foi procurando e achou um lanche que o menino tinha trazido. Aquele menino deu a Jesus tudo o que tinha. Jesus abençoou o lanche, repartiu entre os discípulos e eles distribuíram ao povo. Nossa! Sofraram doze cestos ainda! Foi mesmo! Mas naquele dia, dois milagres aconteceram. O primeiro, foi o da implicação do seu filho. E o fato, que o menino que ouviu os ensinamentos de Jesus quis rebartir tudo o que tinha, é homem. O tempo todo em que Jesus estava conosco, ele sabia que não podíamos compreender muitas coisas. Eu estou me referindo a sua morte iminente. Várias vezes ele nos falou sobre a sua morte. Mas sempre parecesse algo constante. Parecia até, às vezes, uma parábola. A gente nem dava muito valor até em que a gente se preocupava. Estava perto da época da Páscoa. Jesus queria que celebrássemos juntos a festa. Então, nos reunimos para a última refeição e comeríamos juntos. Amém. 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 lembra-se daquela vez que entramos com o infante em Jerusalém, bem ali estava ele sentado naquele jumento. O povo aplaudia, quase todos por causa do pão e dos milagres. Aplaudia e apanava palmas na frente dele. Ele parecia mesmo um rei. Quando ficou alembrado, ele nem respondeu, nem sorriu para ele. Ficou com a cabeça abaixo, como se todos os erros, as mentiras e as dores do mundo estivessem sobre ele. Talvez soubesse que logo os aplausos e as rosadas seriam zombariem na missão. Zombariem na missão. Aplausos 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 Ele morreu por todos eles, pelas pedras e pelos espinhos que ele andou. Ele andou sozinho. Eu pensei, como posso aguentar o mantê-lo conosco? Enquanto eu andava pelo meio da multidão, senti vontade, senti que não deveria chorar. Por que razão estúpida? Não sei, não lembro. As lágrimas em meus olhos formaram prismas pelos quais fiz centenas caminhões para a morte. Todas as plantas abaixaram suas cabeças e o vento sofrou um refrão. E eu olhei enquanto ele andava diretamente para o altar. Passo a passo. Sua vida inteira foi em direção a esse acontecimento. Ele morreu. Por que foi tão acusado? Por que ele amou? O amor é tão horrível que é preciso matá-lo, extinguí-lo. Mais tarde, assentado em minha casa, contada de novo, não pude dar razão à vida dele. Agora morreu. Até tive vontade de tirar minha própria vida, como tinha feito Judas. mas tinha medo de dar o mundo final ao vento, à escuridão, à noite. Eu estava sozinho, com medo. Não podíamos acreditar. Nosso mundo desmoronou diante de nós. Pálido, nulo e morto. De tanto medo nos afastamos. A morte veio tão perto que ficamos tremendo. Depois de terem tanta certeza que ele estava mesmo morto, os crucificadores deixaram José de Edmatéia levar seu corpo. Afastados por entre a multidão ficamos olhando. Enquanto tirávamos da cruz. Tiveram que soltar de suas mãos seus pés dos pregos. Puseram seu corpo no túmulo. E uma grande pedra foi encostada à entrada. Parecia ser o fúdico. D contexto? Isso, sim. Levem tu llev em meu Role, Senhor Levem tu PlassoRA Amém. 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 Música Viva o Amin Música Viva o Amin Viva o Amin Viva o Amin Viva o Amin Amém. 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 Amém.